O sonho das merasada é o mesmo de todo dia Pegão, 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 pegão Uma mina gostosa com roupa de academia A branquinha eu tô querendo, a morena eu tô querendo A pretinha eu tô querendo, eu só quero tacadaca, 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 tacadaca Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó Desce, desce, desce com a xereca Bota a chequinha pra dar beijo no meu pai Desce, 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 desce com a xereca Desce, 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 desce com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca DJ Azevedo pode passar visão O DJ TK é um cara sem limite É um cara sem visão O sonho das merasada é o mesmo de todo dia O sonho das merasada é o mesmo de todo dia Pegão, 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 pegão Uma mina gostosa com roupa de academia A branquinha eu tô querendo A morena eu tô querendo A pretinha eu tô querendo Eu só quero taca, 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 taca Desce, 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 desce com a xerê, xerê Desce, 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 desce com a xerê, xerê Desce com a xerê, sobe com a xerê É na funk do momento, bota, bota pra bombar